Olá pessoal, meu nome é Welton Soriano, sou professor de matemática. Tudo bem com você? Hoje teremos um encontro especial. Especial porque é um encontro de férias. Você já pensou em como a matemática está presente nas receitas culinárias? Nesse encontro vamos apresentar algumas receitas deliciosas que utilizamos a matemática para fazer. Se você quiser depois fazer em sua casa, então tenha em mãos um papel e caneta para anotar as receitas ou um celular para tirar a foto. O objetivo específico desse encontro é entender a importância e a presença da matemática nas receitas culinárias. Registre sua presença nesse nosso encontro de férias. Será muito bom saber quem está conosco. Acesse o QR Code que aparece na tela e registre a sua participação. E aí, vamos lá então? Vem comigo! Estamos aqui na casa da Simone e hoje ela vai preparar algumas receitas para nós. Tudo bem, Simone? Tudo bem! Então, o que você vai preparar para nós hoje? Hoje eu vou preparar um delicioso bolo de brevidade, super fácil de fazer, apenas com 3 ingredientes. Hum, legal! E você pode ver aqui na nossa tela este bolo de brevidade. Vamos lá então? Simone, onde você usa a matemática nas suas receitas? Eu uso nas medidas, na quantidade de cada ingrediente, no tempo e na temperatura de cada ingrediente. Hum, legal! E quais ingredientes você usa para fazer o bolo de brevidade? Eu uso os seguintes ingredientes. 180 gramas de açúcar, 5 ovos inteiros e 300 gramas de amido de milho. E as medidas estão corretas? Não, as medidas não estão corretas. Precisamos medir cada ingrediente. Qual instrumento que você usa para medir? Eu uso a balança. Ah, legal! Eu preciso de 300 gramas de amido de milho. Então, eu vou pesar aqui na balança. Eu vou usar essa vasilha. Só que eu preciso pesar essa vasilha para descontar o peso. Essa vasilha, ela pesa 37 gramas. Então, eu vou ter que colocar as 300 gramas, mais a vasilha, 300 gramas de amido de milho, mais 37 gramas da vasilha, vai dar um total de 337 gramas na balança. Ah, sim. Opa, 236, só mais um pouquinho. É, eu preciso de 337. Mais umas 101 gramas. É, mais uma 101 gramas. 300 e... Opa, passou. Aí, o que passar, eu tenho que retirar. 337 gramas. 321 gramas. Passou um pouquinho. 321 gramas. 321 gramas. Agora, vamos medir a massa do açúcar. Novamente, vou usar a balança e essa vasilha. Essa vasilha, ela... Ela está pesando 259 gramas. Eu vou colocar as 180 gramas da massa do açúcar nela. Vai dar um total de 439 gramas. Isso, exatamente. Novamente, aí, usando a balança para medir a massa agora do açúcar. 439 gramas. Porque são 259 gramas da cumbuca e 180 gramas do açúcar. Vai dar um total... Opa, quase... Passou um pouquinho. 439. Perfeito. Agora que temos os ingredientes separados, Qual é o modo de preparo para fazer a brevidade? Então, primeiro, eu vou pegar os ovos e vou bater apenas as claras. As 5 claras, em ponto de neve. Com a batedeira ligada, eu vou colocando gema por gema até finalizar os 5 ovos. Depois, continuo batendo. Não desligo a batedeira. Coloco as 180 gramas de açúcar. E continuo batendo durante aproximadamente 5 minutos. Após isso, eu desligo a batedeira. Pego o poê. E vou pegar os 300 gramas de amido de milho. E vou misturar na massa bem levemente. Em ponto de suspiro. Depois, eu pego a forma. Unto com óleo e trigo. E despejo a massa dentro da forma. Ah, legal. Então, vamos lá fazer a brevidade. Agora, vamos bater as claras em neve. Vou pegar cada ovo. Vou quebrar. Vou tirar apenas a clara que esteja aqui. Apenas a clara. E reservo a gema. Pego o terceiro ovo. Pego o quarto ovo. E, finalmente, o último ovo. Agora, vou ligar a batedeira. E vou bater as claras em ponto de neve. Sem desligar a batedeira, eu vou colocar agora as gemas. Uma de cada vez e continuo batendo. Agora, sem desligar a batedeira, eu coloco a 180 gramas de açúcar. Mas eu não coloco açúcar todo de uma vez. Eu vou colocando açúcar aos poucos e batendo, dessa forma. Agora, nós vamos colocar as 300 gramas de amido de milho. Vamos colocar os poucos e vamos misturar com o poê bem levemente em ponto de suspiro. Esse é o segredo da brevidade. Não bater o poê com força na massa. E vamos colocando com o amido de milho. E misturando levemente. A massa já está pronta. Agora, vou colocá-la para assar no forno. Então, vou precisar dessa forma de bolo. Só que eu vou ter que untá-la com óleo e trigo. Eu vou colocar um fio de óleo nela. E com a ajuda de um papel, eu vou untá-la com o óleo que eu derramei dentro dela. Passo em toda a forma o óleo. Para não agarrar a brevidade depois de pronta. Usei esse papel para facilitar. Agora, vou colocar o trigo. Para ela não agarrar na cor. Trigo. E agora, eu vou pegar a massa e vou despejar dentro da forma. Agora, vou despejar toda a massa da brevidade dentro da forma. Agora que você já misturou todos os ingredientes, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é colocar essa massa para assar no forno. Então, eu vou ligar o forno a 180 graus. E ele vai assar aproximadamente por 45 minutos. Ah, legal. Vamos lá, então. E aí, ficou pronta a nossa brevidade? Ficou sim. Vou retirar agora do forno. Vamos ver. Hum, que cheirinho. Olha como ficou deliciosa a nossa brevidade. Ficou mesmo. Vamos lá, então, provar? Essa brevidade dá, em média, para quantas pessoas? Essa brevidade dá para seis pessoas. Hum, legal. E se eu quiser para 12 pessoas? Aí, você vai ter que dobrar cada ingredientes dela. Muito bom, legal. Então, agora só nos resta provar essa brevidade. Vamos lá, então? Vamos sim. Acho que fica boa com um cafezinho. Hum, está uma delícia essa brevidade. Vou querer continuar fazendo esses encontros aqui de receita, porque está muito deliciosa mesmo essa brevidade. Eu não posso perder. Ai, que bom que você gostou. Eu tenho também uma receita deliciosa, que é pizza feita no pão de forma. Hum, pizza com pão de forma? Essa eu quero ver. Vamos marcar. Vamos sim. Outro dia, então, a gente volta aqui para comer, para provar essa pizza de pão de forma. E você, gostaria de pegar a receita dessa brevidade para fazer para a sua família? Então, vou deixar na tela aí a receita por um tempinho para que você possa anotar ou tirar uma foto da receita. Legal? Tchau. Música 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 E aí, anotou ou tirou a foto da receita? Gostaria agora de saber o modo de preparo? Vou colocar também na tela o modo de preparo dessa brevidade e vou dar um tempinho. Para você anotar ou tirar uma foto, certo? Tchau, tchau. Muito legal, não é mesmo? A Simone, com poucos ingredientes, fez uma brevidade deliciosa. Tudo isso porque ela colocou os ingredientes na medida e na quantidade certa. Deixou no forno no tempo certo, na temperatura correta. Vimos aí a matemática presente nas receitas. Você lembra que ela disse que iria fazer uma pizza de pão de forma? Então, vamos lá para conferir? Olá, tudo bem? Tudo bem. Estamos novamente na casa da Simone e ela falou para nós que iria fazer uma pizza de pão de forma, lembra? Lembro sim. Então, vamos lá fazer a pizza de pão de forma. Então, quais são os ingredientes para fazer a pizza de pão de forma? Os ingredientes são os seguintes. Primeiro, o pão de forma. Mas para sabermos qual a quantidade do pão de forma, nós temos que primeiro medirmos a nossa forma. E essa forma aqui, ela tem 31 centímetros de comprimento por 21 de largura. Então, devido ao tamanho dessa forma, nós vamos utilizar quase um pacote desse de pão de forma. Vamos também usar azeitona para temperar a pizza a gosto. E aproximadamente 200 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela. Mas podemos usar também uma quantidade maior, se você quiser a pizza mais temperada. Também vamos usar orélie no a gosto. A maionese, aproximadamente também umas 150 gramas a 200 de maionese. E a massa de tomate também, aproximadamente umas 200 gramas de massa de tomate. Legal, muito bom. E essa quantidade que você mencionou, servem para quantas pessoas? Essa quantidade serve para 4 pessoas. Legal. E se eu quiser fazer assim para duas pessoas? Então, para duas pessoas, você vai utilizar a metade de cada ingrediente. Muito bom. Então, como é que a gente faz assim, o passo a passo, para poder fazer essa pizza, né? De pão de forma. Então, para fazermos essa pizza, nós vamos utilizar as medidas conforme a forma que nós estaremos usando. Como eu estou usando essa forma, que tem 31 centímetros por 21, eu vou precisar de quase um pacote desse de pão de forma. Aí, eu vou pegar esse pão de forma, vou colocar dentro da pizza, dentro da forma, correndo toda ela, cobrindo toda ela, não deixando nenhum espaço vazio. Em seguida, eu vou passar a maionese em cima desse pão. Depois, eu vou passar a massa de tomate. Vou temperar com orégano. Vou colocar o presunto. Vou colocar a mussarela. e vou terminar com a decoração de azeitonas em cima dela. Legal. E depois, Clara, ela pronta, aí você vai colocar no forno, certo? E qual é a temperatura? Quanto tempo que você deixa lá no forno? Eu vou deixar durante 25 minutos, na temperatura de 180 graus. Beleza. Vamos lá, então? Primeiro, vamos colocar os pães. Forrar a forma com os nossos pães. Coloco um... Um pão. Coloco outro pão. E aí, agora, eu preciso finalizar aqui. Porque eu não posso deixar nenhum pedaço em aberto. Então, eu vou pegar um pedacinho. E vou colocar aonde está faltando. Porque a forma não pode ficar com nenhum espaço aberto. Aí, eu corto o pão em pedaços para fechar esses espaços que estão em aberto. Fazendo isso, eu guardo o que sobrou para fazer uma outra pizza. E agora, eu pego a maionese. E tem que cobrir todo esse pão que eu coloquei aqui na forno. Faça a maionese com vontade. E aí, eu faço a maionese com vontade. Agora vamos passar a massa de tomate em cima da baionese que nós colocamos sobre o pó. Temos que espalhar bem sobre todo o pão que nós colocamos na forna. Agora vamos colocar um pouquinho de orégano sobre o molho de tomate que nós colocamos e vamos forrar ele todo com o presunto agora. Passamos mais um pouquinho do molho de tomate em cima do presunto. Vamos lá. Agora vamos colocar a nossa pizza de pão de forno para assar. Conforme eu falei, são 25 minutos de forno a 180 graus. Vamos lá? Agora que a pizza ficou pronta, vamos provar, não é mesmo? Vamos sim! Hum, está uma delícia, muito boa mesmo. Eu vou querer continuar fazendo esse trabalho aqui com receitas, né? Pode sim, à vontade, quando se quiser. Essa pizza de pão de forma realmente é muito deliciosa. Tudo isso porque a Simone colocou os ingredientes na quantidade e nas medidas certas. Deixou no forno no tempo e na temperatura correta. Desse modo, percebemos que também nessa receita ela usou a matemática para fazer essa pizza. E você, gostaria de pegar a receita para fazer essa pizza de pão de forma para a sua família? Então, vou deixar aí na tela a receita por um tempinho, para que você possa anotar ou tirar uma foto da receita. Legal? E aí, anotou ou tirou a foto da receita? Gostaria de saber o modo de preparo? Vou colocar na tela aí o modo de preparo dessa pizza. E vou dar um tempinho para você anotar ou tirar uma foto, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje nós vimos que a matemática está presente também nas preparações de receitas culinárias. Para se preparar uma receita, temos que estar atentos à quantidade dos produtos, medida, temperatura e tempo, como deixar tantos minutos no forno. Então, você que está numa semana de férias, da escola, faça isso também, prepare uma receita bem gostosa e reúna sua família, legal? Nosso encontro está chegando ao fim, mas fique ligado porque nos próximos teremos mais coisas interessantes e lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos! Tchau!